Olá pessoal, quero convidar vocês para conhecer o apartamento decorado dessa planta aí, de 67 metros quadrados, dois dormitórios com suíte e varanda. Essa daí é a decoradora do apartamento decorado que eu vou te mostrar. Fica aí como sugestão, se você queira contratar ela, fique à vontade. Agora eu quero te mostrar o apartamento que ela fez, a decoração. Esse apartamento fica aqui no condomínio Pátio, em São Paulo. Na rua da Balsa, bem pertinho do Heitor Abril e da ponte Piquiri. Esse empreendimento lançou uma torre, são quatro torres, e zerou no dia do lançamento. Então a procura do empreendimento foi muito grande, ficou fila de espera para comprar na próxima torre. Essa planta que eu vou te mostrar, ela está aí com a decoração muito bacana, bem clínica. Ele mostrou aí todo o aproveitamento. Aí você vê esse cantinho aí, fica atrás da porta, na hora que você entra. Aí você pode aproveitar ele muito bem, fazer uma decoração conforme está aí. Ou é também fazer um cantinho para plantimentos, o armário. Cozinha aí toda planejada, integrada aí para você ver. Esse apartamento tem a varanda do rei com churrasqueira, a cozinha americana aí, dando uma boa integração com a sala. Os ambientes com o outro mais integrado, o melhor, né? Porque você não pede a comunicação com as pessoas. Quero falar para você um pouco do condomínio também, enquanto você vai vendo aí esse apartamento lindo e maravilhoso. O condomínio, ele tem quatro torres, são 17 andares e tem aí também três pavimentos de garagem. Então, essa planta acompanha uma vaga de garagem e tem a outra planta de 86 metros e são duas vagas de garagem. Olha só a varanda da churrasqueira aí. A Elbo entrega o apartamento já com churrasqueira. Toda a infraestrutura para o ar condicionado, os ambientes, salas e dormitórios. Então, você tem aí realmente um apartamento que vai lhe atender muito bem. Uma varanda maravilhosa. Quero convidar vocês para vir conhecer esse apartamento decorado e pessoalmente comigo. Me chamem no chat aí, nas mensagens, no WhatsApp, agendem o horário para ser atendida com o horário marcado. E venham aí aproveitar o lançamento da segunda fase, da segunda torre. Porque já tem gente, né? Que muita gente não conseguiu comprar na primeira torre, no lançamento. Já está aí aguardando o lançamento da segunda torre. Então, a procura é muito grande. Se você tiver interesse, já me chama aí para a gente montar uma pasta de prioridade. Você pode pagar aí 30% desse apartamento durante a obra, em 30 meses. A obra na verdade dura 35, mas o fluxo de obra é 30 meses. E a construtora te oferece bastante condições de pagamento. Você pode dar uma pequena entrada, parcelas anuais, semestrais, parcela única na chave. Então, você tem aí condições de montar o seu fluxo de pagamento. No complexo aí, com as quatro torres, vai ter bastante lojas comerciais do lado de fora, né? Com acesso ao público externo. Porém, as lojas não são vendidas. As lojas são administradas para convém da própria construtora. Olha só que bacana. Os apartamentos de 67 metros são os apartamentos de meio e os maiores são os de ponta. Os de ponta você tem em varanda com janela também. Vou mostrar no próximo vídeo aí. Com todos os ambientes. Muito bacana. Essa decoração ali, parte solteira. Olha só quanto armário você tem aí, do lado esquerdo, bem na hora que você entra, né? Formando aí quase que um closet. Isso aí do lado esquerdo, tudo é armário. Aqui na frente você tem mais um espaçozinho para fazer aí um escritóriozinho, né? Ou uma área para maquiagem. Fica muito bom aí nesse cantinho. Aproveita ele muito bem. É um canto bem acoletado mesmo. Olha aí, aí você pode fazer um home office, né? Ou um local para maquiagem. O local ele... Assine a foto no vídeo, não mostra muito bem, mas é um espaço muito bacana. O apartamento ele vem aí já também, como eu falei, com toda a infraestrutura de ar-condicionado para você. Esse banheiro aí da suíte. Um banheiro com ventilação natural. Olha só que lindo esse banheiro. Se quiser marcar uma visita, é só me chamar aí. Será um prazer atender, passar para você todo o produto, localização. Que fica aí a sete minutos da futura estação aí, do metrô que está em construção. Com certeza um empreendimento que tende a valorizar bastante. Depois vou postar um vídeo aí, mostrando a maquete, a implantação das torres, a infraestrutura de lazer. Tudo detalhado, tá? Esse vídeo eu quis mostrar só esse apartamento de 67. Depois vou mostrar um tamanho de 86, para ficar vídeos um pouco mais curtos, para ficar um vídeo muito longo e cansativo. Quero que você possa aí curtir esse vídeo também, compartilhar. Para que possamos aí acessar mais pessoas. E fica aí o meu convite mais uma vez, para você vir fazer parte desse sucesso. Fazer uma pasta, ficar aí na prioridade, aguardando o lançamento. No caso, você tenha visto esse vídeo aí, esteja vendo, já passou o lançamento. E procura para saber o estágio da obra, do lançamento, como é que estão os valores, condições de pagamento. Para que eu possa aí estar te passando todas essas informações. Eu sou o Corretor Ponte, trabalho no mercado já há mais de 10 anos. Tenho uma boa experiência aí, para poder te ajudar com todo o fluxo de pagamento. Te passar todos os seus compromissos. O que é que você vai pagar de taxas, de tudo. Então, vem comigo aí. Tenho certeza que vou poder te ajudar a realizar esse sonho de morar neste condomínio aí. Uma localização maravilhosa, vem do lado aí da Ponte Piquiri, com fácil acesso para a região oeste, para ir para Lapa. Aguarde os seus comentários.